Tem vídeo de quem? Dele com o Fufififinho É com o Fufifinho Do Titi Titi É Titi Titi É Tiririca rapaz Sim rapaz, mas ele quem? É o papapá É o passarinho Não, que passarinho rapaz? É o passarinho rapaz É o passarinho rapaz Não rapaz, liga o nome passarinho É papapá É papapá É... É tu poto É papapá É papapá É pá Capacabinha É papapá É papapá É papapá É papapá É cacacá Cacacá o que? É cacacá Eita porra É isso aí É isso aí